Olá! Continuando o projeto, lendo um pequeno conto do livro Histórias que ensinam. Hoje a leitura do número 86, Não queria beber só. Uma leitura rapidinha, uma página apenas. Lembrando que na descrição tem um link para comprar o original, bonitinho, tá? Aqui é apenas um xerox que eu tenho. E, mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de indicar para vocês um canal de uma amiga. O nome do canal dela é Qual o Próximo? Por que Qual o Próximo? Ela gosta de indicar qual o próximo livro para a gente ler. A gente está fazendo uma leitura coletiva lá do Machado de Assis, foi ali que eu a conheci. Essa é a Camila. Vamos aqui nos inscrever no tablet, ativar o sininho e vamos conhecer um pouquinho o canal dela. Ela é uma booktuber, ela fala de livros e ela incentiva a leitura. Eu adorei esse vídeo aqui dela. É assim que leio até seis livros por mês. Ela explica nesse livro, que há uns dez anos atrás, ela li apenas um livro por mês. E hoje, ela lê cinco, seis livros todo mês. Como é que ela consegue fazer isso? Bom, se inscreva no canal dela, dê uma espiada. Ela sempre incentiva ótimas leituras. São leituras fáceis. Nossa, faz blog, TBR. O que é TBR? TBR, que eles falam. É a lista de livros que ela vai querer ler. Ela é recheada de vídeos, todos muito bacanas. Pena que eu não estou conseguindo focar direito aqui. Bom, pessoal, o link do canal dela também eu vou deixar ali na descrição. Vamos lá nos inscrever. E é um ótimo incentivo à leitura. Bom, leitura de hoje. Quantas vezes eu já falei bom nesse vídeo? Alexandre, o grande, conduzia seu exército de volta para casa, depois da grande vitória contra Poros, na Índia. A região que cruzavam era árida e deserta. Os soldados sofriam terrivelmente de calor, fome e, mais que tudo, de sede. Os lábios rachavam-se e as gargantas ardiam por falta de água. Muitos estavam prestes a se deixar cair no chão e desistir. Um dia, o exército encontrou um destacamento de viajantes gregos. Vinham montados em mulas e carregavam alguns recipientes com água. Um deles, vendo o rei quase sufocar de sede, encheu um capacete com água e ofereceu-lhe. Alexandre pegou o capacete nas mãos e olhou em torno de si. Viu os rostos sofridos dos soldados, que ansiavam tanto quanto ele por algo refrescante. Pode levar, disse ele, pois se eu beber sozinho, os outros ficarão desolados e você não tem o suficiente para todos. E devolveu a água sem tomar uma gota. Os soldados, aclamando seu rei, puseram-se de pé e pediram que o líder continuasse a conduzi-los adiante. Às vezes a gente tem que olhar pelos outros, né? Não queria beber só. Sempre nesse livro, ótimas historinhas, ótimos contos. Lembrando que o link está ali embaixo para a compra do original. E lembrando também que tem um link para vocês conhecerem o canal da Camila, do qual o próximo. Próximo livro. Até a próxima leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.